Eu sou a Fortuna e agora tu ou o Laraburro É fazer as contas já as chacas Parece que temos aqui mais um bocadito de... Mais um bocadito de 10 metros Tem... Mais um papel É biodegradável Cinco quilometres Cinco quilometres Mais o quê? O quê? Por que eu não chego para o chão? Ah, nem eu Não estou estacionado no couloir É perigoso Por aqui pedras Por isso aqui temos de ser de gazão Por aqui pedras Olha só Ai ai Onde é que nós nos viemos para a bicicleta? Arroz! Aqui olha